Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, nem balada Quero detir com você na madrugada, dançar, rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Porque são fiores de viola Gastão me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gastão me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gatinho! Gastão me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gastão me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima e você Pega uma madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Namorar Curteção Que hoje vai rolar Gastão me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gastão me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você